O trevo principal vai ser liberado para o Finados. Cresce a cada dia a campanha Irmandade Forte da Santa Casa. Mini-reforma política, aprovação este ano. Será? Primeira escola de Lene, de cara nova. P.F.L. vai tentar enquadrar Lula por crime eleitoral. Sexta-feira, 28 de outubro, dia de São Judas Tadeu e do servidor público. O Leib Notícias está começando. Até já. E no meio da tarde de hoje, um forte temporal assustou a população. Como você pode ver por nossas imagens aí, feitas pelo nosso companheiro Lima Nova e também pelo Murilo Simeonato. Eles conseguiram imagens importantes lá da Vila Ruiz e da Santa Rita e também do Jardim do Sol, principalmente. Onde a coisa foi pior. Você está acompanhando algumas árvores caídas, alguns fios de alta tensão que também foram para o brejo, né Paulo? Olha que situação realmente terrível, né? Assusta em função de tudo isso que está acontecendo no mundo aí, com esses problemas de tornado e tsunami ou coisa parecida. A população fica com receio, né? Exatamente. O mundo inteiro está sendo sofrendo com os furacões. E agora nós estamos vendo aqui os tufões. Haja vista a leme hoje, o estrago que aconteceu na cidade, quando a roubada de árvores, danificação de casas nos bairros da cidade. E eu me lembro perfeitamente que há 30 anos atrás, a infibora de Luiz Marque foi totalmente destruída com um grande tufão, com ventos a 120 km por horário. E os móveis, na época, me lembro, Marx descreveram a via computação, computadores, foram trazidos para a cidade, para o meio da cidade de leme. Então, é de se preocupar, esses tufões que estão acontecendo de maneira generalizada em todo o mundo e agora no Brasil, chegando a leme, é de se preocupar muito. E principalmente nessa época do ano, muito calor, né? Isso aí realmente preocupa. Nessa época preocupa. E é uma época cíclica, porque nós vamos notar esses tufões, esses furacões de outros locais, se dão geralmente nessa época, dada a inversão das correntes climatéricas. É o que está acontecendo, muito calor, o calor ao se encontrar com as nuvens mais frias, acontece então, dão consequência a esses furacões de grande dano à população. Mas pelo que nós pudemos acompanhar, nada de mais grave a não ser prejuízos materiais. O trevo principal da nossa cidade, José Cimarelli Sobrinho, fechado desde o dia 13 de setembro para a reforma, vai estar sendo provisoriamente liberado para o feriado de finados. Mais informações com a nossa reportagem. Conforme amplamente noticiado pela imprensa local, o trevo principal que dá acesso ao centro de nossa cidade, a rodoviária, estará liberado para o trânsito de veículos e pedestres a partir deste sábado. As obras serão interrompidas e só serão retomadas na próxima quinta-feira, após o feriado de finados. Tudo isso para facilitar, evidentemente, a vida daquelas pessoas que desde amanhã, sábado, vão fazer visitas ao nosso cemitério municipal São João Batista. O serviço de limpeza, o trabalho de limpeza, está sendo realizado pelo pessoal da Saicil. O asfalto está sendo todo ele lavado, em função da terra que se acumula sobre o mesmo, em função das obras que estão sendo realizadas. Tudo isso para deixar, pelo menos de uma forma tranquila, condições de trânsito a partir deste sábado. Segundo o secretário de serviços públicos, o Zetão nos informou rapidamente, aliás, ele não quis gravar entrevista com a gente, a prefeitura vai fazer também uma espécie de tapa-buracos aqui no local, em função dos buracos que se formaram quando dá a realização dessas obras. Repetindo então, portanto, o trevo estará aberto a partir de amanhã, sábado, obras interrompidas e será fechado novamente na quarta-feira à noite, ou na quinta de manhã. Tão logo termine o feriado de finados. Antônio Carlos Simeonato, para o Leme Notícias. Muito bem, está aí uma providência, me parece, acertada por parte da prefeitura, porque se tivesse aquela confusão toda ali, como é que as pessoas poderiam chegar até o cemitério? Exatamente, agora, se o asfalto estiver certo, se a camada asfáltica não for danificada, tudo bem. É pelo que nós vimos, não, né? Não, eu tenho a impressão que ali são as alças laterais, então está tudo bem, o povo pode trafegar os transeuntes, os veículos, para a época dos finados. Rose Alessandra Moura, de 30 anos, foi agredida pelo namorado Paulo Sérgio Schuiter Pinto, de 39 anos, e segundo a vítima, ela foi forçada a entrar num veículo Mondel, placas BKF 6262, e após receber vários socos do rosto, com o veículo ainda em movimento, foi jogada para fora. Ela foi socorrida ao pronto-socorro pela Guarda Municipal, onde ficou em observação. A polícia militar informou que o acusado é procurado pela justiça, mas ainda não foi localizado. João Henrique Alexandre, de 27 anos, disse que foi até a residência de Rafael Rodrigues Gonçalves, de 20 anos, para tirar satisfação sobre calúnias que estariam sendo proferidas contra ele. Rafael perdeu a calma e o agrediu com um facão de cortar cana, atingindo o seu pé esquerdo. João Henrique foi socorrido pelo resgate do corpo de bombeiros, ao pronto-socorro, onde foi medicado e liberado. Veja em instantes, cresce a campanha Irmandade Forte. O Leme Notícias volta a seguir. Música A tradicional Escola Coronel Augusto César recebe nova pintura e algumas transformações. Confira. Ela foi fundada, ela foi criada oficialmente em 1901. É a primeira escola do nosso município. Mas existem registros que datam de 1889, ano da Proclamação da República, quando inclusive ela seria a primeira escola de letras para o sexo masculino. Ao longo de mais de 100 anos, a escola passou por várias transformações. Sempre para melhor. E nós vamos conversar com a Silvia, que é a diretora da escola, saber dela um pouquinho hoje do que é o Coronel Augusto César, a nossa primeira escola, podemos dizer assim. Quer dizer, criada realmente em 1901, Silvia. Isso, foi um decreto de criação de 1901. Passou por várias transformações, a Escola Coronel Augusto César. E foi municipalizada, e desde 1998, ela é a escola municipal de ensino fundamental. Por aqui passaram grandes personalidades da nossa história, né? Sim, grandes personalidades. E até hoje continuam passando, porque educar é sempre formar personalidades. Isso. Agora, Silvia, a escola atende hoje a quantos clientes, podemos dizer assim? Quantos alunos? É, nós temos matriculados 520 alunos, 20 salas e 20 classes. É ensino fundamental apenas? Ensino fundamental, primeira, quarta série. Agora, há uma peculiaridade, né? Ela não atende só, por estar localizada no centro da cidade, ela não atende só o pessoal do centro. Não, ela atende a cidade toda, praticamente, né? Nós temos alunos de todos os bairros da cidade. Bom, de que forma a escola participa no contexto, na integração com a comunidade? A escola participa com a PM, né? Associação de Pais e Mestres, nós fazemos atividades, festividades. Tem a Festa Junina, que tem uma participação expressiva de pais. Nós teremos agora, dia 20 de novembro, a segunda festa da primavera-verão. É uma festa muito bonita. E esse ano nós vamos ter um desfile de modas, da loja Seller. Então, é... e os pais estão sempre presentes, em reuniões, em palestras. Isso que eu ia perguntar, existe a participação dos pais, que na realidade a gente sabe que é muito importante dentro da vida da escola? Existe, mas poderia ser bem maior. Muitos não participam até, talvez, em função da atividade que exerce e tal. É, às vezes atividade, às vezes o fato de morar muito longe, porque nós temos crianças que moram muito longe da escola. Então, esses pais ficam mais difíceis, né? Mas os pais que moram aqui no centro estão sempre presentes. E é uma escola muito boa, e é um prazer muito grande estar trabalhando nessa escola. Bom, hoje ela está praticamente reformada, podemos dizer assim. E ganhou pintura nova, uma pintura moderna, nas cores, inclusive da nossa bandeira, nas cores da cidade. Isso. É... foi uma luta grande, graças a Deus nós conseguimos a reforma de toda a parte elétrica do prédio. Depois nós conseguimos a reforma do forro, agora a pintura da escola. Então, é... está sendo muito bom, e nós estamos conseguindo muita coisa para essa escola. O que faltaria, se é que falta alguma coisa? Faltaria a cobertura da quadra, sendo que nós já havíamos ganhado essa cobertura. Mas por ser um prédio histórico, centenário, né? Ele... então fica difícil por descaracterizar, assim, o prédio. Mas eu aqui, na minha opinião, acho que isso não... não importaria. O que importaria seria as crianças terem uma quadra coberta, porque ficariam livres do sol, né? Porque agora, no verão, é um sol muito forte. E também, nos dias de chuva, poderiam estar fazendo atividades na quadra coberta. Então, acho que é isso que faltaria, a cobertura da quadra. A escola participou, né? Recentemente, da mostra pedagógica. Que importância tem para vocês, Silvia, esse tipo de acontecimento? Nossa, é muito importante, porque a mostra pedagógica é uma oportunidade das escolas estarem mostrando tudo o que está sendo feito na escola, da parte pedagógica. Então, é uma coisa muito importante mesmo. Parabéns para vocês. Obrigada. Antônio Carlos, simionato para o Leme Notícias. Muito bem. Está aí uma escola tradicionalíssima, com 104 anos de idade. Todo mundo estudou nela, né, Paulo? Todo mundo. Ficou bonita, né? Ficou bonita a escola. E com muita saudade, nós lembramos da escola, nosso tempo. Você estudou lá também, né? Quem que não estudou em Leme? Quase todos os lemenses, quase todos os lemenses. Os nossos amigos que lá passaram, existentes entre nós, já que já partiram, não estão mais existentes, com muita saudade. Quero lembrar aqui, nessa oportunidade, do professor Guzmão, do nosso tempo, do professor Zulingo, da professora Carolina Eudebrandi e tantas outras professores e professores que passaram por lá, com muita saudade. Eu gostaria de poder, agora nesse instante, se fosse mágico, abraçar fisicamente a querida escola Coronel Augusto César, mas isso é impossível. Mas eu quero levar à escola Coronel Augusto César o nosso abraço ideal, ideário, intelectual. Com muita saudade, eu lembro do Coronel Augusto César. Parabéns, Augusto César, aos seus professores atuais, a todos aqueles que lá passaram e os nossos abraços a todos os ex-alunos do nosso tempo. Com muita saudade, assim eu faço. O deputado federal Nelson Marquisele falou a nossa reportagem sobre a possibilidade de aprovação da mini-reforma política ainda este ano e que valerá para as próximas eleições. Deputado, e a reforma, a mini-reforma política para as próximas eleições, sai ou não sai? Eu creio que sai. A população quer, o mundo político também quer, reduzir o custo da campanha. Nós não podemos continuar pagando os artistas para fazer show caríssimos, showmícios, propaganda desnecessária nos postes, viaduto, essa enxurrada de papelamas que se jogam nas ruas da cidade, santinho em profusão, camiseta, brinde, canetinhas, coisas desnecessárias para fazer com que o eleitor escolha o seu candidato. Nós temos de abrir mais rádio, televisão, mais jornais, mais debate, mais palestras, mais participação do eleitor com o candidato que tem plano de governo, plano de atuação no legislativo e no executivo brasileiro. Essa reforma eu acho que ela sai, ela está bem adiantada, tem uma PEC de alguns deputados que até 31 de 12, se forem aprovadas, nós temos certeza absoluta que já o Supremo Tribunal Eleitoral deve implantar já nas eleições do ano que vem. O povo quer e os políticos também querem uma redução de custo e uma limpeza na cidade. Veja bem agora no referendo que maravilha, nem um papelzinho na rua, nada pregado nos postes e o comparecimento foi bom, a escolha do resultado foi excelente, só usando rádio, televisão, palestras e entrevistas. É isso que nós queremos, uma campanha limpa para que a cidade não se fiquem empocalhadas e nós possamos respeitar o eleitor como foi respeitado agora no referendo. Mesmo com todas essas CPIs, o senhor acredita que existe a possibilidade da votação dessa PEC até o final do ano? Sim, existe. Existe porque ela pode ser votada numa quarta-feira, onde o quórum dentro do Congresso é alto e nós temos possibilidade de colocar ainda no próximo ano essa mini-reforma tão importante para todos nós. Antônio Carlos, Simeonato para o Leme Notícias. O deputado está confiante aí nessa mini-reforma, será que vem mesmo, Paulo? Entendo que não. Nós estamos aí a dois meses do fim do ano e nós estamos aí num embate político muito grande no Senado Federal, na Câmara Federal, discutindo esse problema do mensalão, mensalinho, as cassações dos deputados. Entendo que os senhores deputados não vão ter um tempo de aprovar esta reforma até o fim do ano. E eu digo mais, o Marquisele aí nos disse que essa campanha do referendo foi limpa, perfeitamente. Foi limpa por quê? Não houve interesse popular, não houve partido político para fazer propaganda de ninguém, não ninguém ia distribuir de santinho, muito menos fotografia de ninguém. Isso foi uma imposição que veio de cima para baixo, que o brasileiro soube responder de baixo para cima, respondendo não ao referendo que seria imposto, foi imposto pelo governo federal. A campanha Irmandade Forte da Santa Casa de Leme vem crescendo a cada dia. Desde o seu lançamento até agora, quase 150 novos irmãos foram agregados à Irmandade. Além disso, através do livro de ouro, vários empresários fizeram doações, o que possibilitou, inclusive, o pagamento da reforma da clínica médica. Desde que assumiu, a nova mesa diretora da Santa Casa de Misericórdia de Leme tem se preocupado em várias frentes. Por exemplo, em reestruturar a parte física do prédio, em dar um atendimento condizente com as necessidades da nossa população e fazer da nossa Santa Casa realmente uma entidade forte, uma entidade que atenda os anseios da nossa população. Com relação a isso, nós vamos conversar com o Paulo José Sack, ele que é irmão e colaborador da Santa Casa. Dizer para a gente como é que estaria o aspecto da reestruturação desse esquema, Paulo. Paulinho, como você disse, são várias as frentes que a nova diretoria está atacando. E eu posso dizer com satisfação que, nas várias frentes, temos tido bastante êxito. Tanto na busca de recursos para a melhoria da instalação física, recentemente entregamos aqui a ala da clínica médica, que foi totalmente reestruturada, está totalmente nova, e temos já outras obras previstas para começar. A primeira delas seria uma nova área para o laboratório e na coleta de exames da população que vem até aqui, a Santa Casa. Agora, existem duas campanhas que estão aí nas ruas, podemos dizer. A Irmandade Forte e o Livro de Ouro. Como é que estariam essas campanhas? A Irmandade Forte, que o nosso objetivo é algariar ou conseguir duas mil novas adesões, ainda num estágio bem preliminar, a gente já chegou ao número de 150 adesões, o que mostra, em primeiro lugar, um êxito, uma vez que isso já é mais do que o dobro dos irmãos que já vinham colaborando com a Santa Casa. Então, eu poderia dizer que, na Irmandade Forte, na adesão de novos irmãos, a gente vai bem ainda, mas esperamos que até o final do ano, talvez até janeiro, a gente chegue ao número de dois mil novos irmãos, uma vez que a campanha massiva ainda está para sair. Bom, dentro dessa campanha, me parece que nós temos um fato raro, e que serve até para incentivar outras pessoas. E nos parece que teríamos aí o caso de uma cortadora de cana, que espontaneamente procurou para fazer parte desse esquema. É verdade, eu gostaria realmente até que vocês a buscassem para conversar com ela, a dona Romilda, de que ela teve aqui um filho internado, ela soube da campanha pelo rádio, e ela espontaneamente nos procurou e fez a sua adesão e vai passar a ser uma irmã colaboradora a partir de agora. Também temos já uma outra informação, né, de uma escola infantil, que vai promover a sua campanha também, incentivando e trazendo até as crianças já a entender um pouco mais do que é solidariedade. Com relação ao livro de ouro, Paulo? O livro de ouro, que o objetivo dele é buscar fundos para as reformas e compra dos equipamentos, ele também teve, e está tendo até agora, um êxito bastante grande. Todas as pessoas, as empresas que foram procuradas, todas elas aceitaram colaborar. Para se ter uma ideia, no total de valores entre já, de contribuições já feitas, e compromissos firmes, feitos por entidades e por pessoas, já chegamos a 350 mil reais. O que vai dar para a gente fazer? Não só pagar essa reforma que foi feita aqui recentemente, mas um novo laboratório, uma nova ala no hospital, totalmente nova, a recepção vai ser totalmente remunerada, também lá na UTI, vamos ter reformas, na sala de cirurgia. Eu diria o seguinte, nos próximos 12 meses, a Santa Casa vai viver um momento de obras contínuas. Mas ainda existe muito trabalho pela frente. Ah, sem dúvida. Na verdade, o trabalho de saneamento da situação financeira da Santa Casa, ele vai se estender por três anos, quatro anos. Muito bem, está aí uma notícia importante do Paulo José Sá, com relação ao sucesso das campanhas aí da Irmandade Forte e do Livro de Ouro, né Paulo? Boa ideia essa da Irmandade Forte, o que vem fortificando perante os empresários, da Sociedade Lemense, e estamos vendo que a Santa Casa está superando o seu déficit orçamentário, Dante sempre lá, constante. Queremos homenagear não só os atuais irmãos da Santa Casa, a mesa diretora da Santa Casa, através do seu provedor Fantin, dos antigos também trabalhadores, batalhadores, dos provedores antigos, um dos mais anteriores destes todos, João Arraiz Serói, o filho, da Dona Eulanda Penteado, do meu tempo que fiz parte da mesa da Santa Casa, junto com o Camel Taufique Nassif, o Garcês, o delegado Garcês, e também, por que não dizer também, do saudoso Rui de Sousa Queiroz. O nosso abraço a todos e nossos parabéns pelo esforço que estão desenvolvendo junto à Santa Casa de Leme. E no próximo bloco, o PFL vai tentar enquadrar Lula por crime eleitoral. O Leme Notícias volta em instantes. Diante das divergências surgidas na cariação promovida pela CPI dos bingos, o líder do PFL no Senado, Agrippino Maia, anunciou que seu partido vai pedir ao Ministério Público para que entre com uma representação contra o presidente Lula por crime eleitoral. O responsável pela prestação de contas de uma campanha é o candidato. Se o presidente Lula não incluiu nela os R$ 6,5 milhões gastos pelo deputado Valdemar Costa Neto, ele cometeu crime eleitoral, disse Agrippino. Para o Palácio do Planalto, a intenção das oposições é atingir o presidente, que continua ao largo da crise política. A intenção da oposição, disse o assessor, é atingir o presidente e levá-lo para dentro da crise. Uma frente fria avança rapidamente e chega ao Rio de Janeiro neste sábado. As nuvens mais carregadas provocam chuva no centro-sul deste estado, em São Paulo e nas regiões mineiras do Triângulo e da Zona da Mata. Há risco de temporais e ventania e a temperatura continua em declínio. Nas demais áreas do sudeste, a umidade aumenta bastante. Confira a previsão para amanhã em Leme. Sábado com tempo nublado. Alguns períodos de melhoria e chuva a qualquer hora do dia. A temperatura continua alta, mínima de 19, máxima de 28. A probabilidade de chuva é de 90%. O funcionalismo é a essência do serviço público. Infelizmente, nem sempre o funcionário público é tratado com o devido respeito e valorizado como merece. Apesar de ainda não ter muito o que comemorar, os funcionários públicos ainda têm o seu dia e merecem a nossa homenagem. E para representar a classe, nós estamos recebendo aqui o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Leme, o Roberto Cruz. Tudo bem, presidente? Tudo bem, bispo. Comemoraram bastante hoje, não? Trabalhamos bastante hoje. Trabalhamos bastante? Isso, trabalhamos bastante. Mas o sindicato e os próprios servidores têm vivido de uns tempos para cá algumas situações tensas, mas caminha-se, né? É, realmente nós, de uns tempos para cá, nós vamos passando por diversos dissabores, né? Sim. E nós tivemos o problema de redução salarial, que ainda continuamos brigando até agora. Nós temos a questão também da reposição salarial também, né? Nós estamos aí discutindo e tentando resolver essa questão. E a questão do IPREU, que é de suma importância para toda a categoria do servidor. Essa não está resolvida ainda? Olha, já foi feita a eleição da diretoria que estará assumindo o IPREU, está dependendo de um registro do Ministério da Previdência. Da Previdência, da Previdência. Isso, do Registro do Ministério da Previdência, para poder dar andamento aqui em Leme nessa criação. E falta muito? Não, acredito que até dezembro já deve estar estourando aí. A situação já resolve. É uma situação que preocupa realmente, né, Paulo? Sem dúvida. O funcionário público sempre é um abnegado poder público. E o poder público realmente nunca reconheceu o trabalho do funcionário público na sua extensão generalizada. E é verdade. O presidente Roberto Cruz vem muito trabalhando para o sindicato de Leme atual. Haja vista, nós conhecemos o clube dos servidores, mas tem uma obra sob o comando de Roberto Cruz, que não existia na cidade de Ardyn. Enfim, realmente, está de parabéns o presidente Roberto Cruz. Quais as novidades aí pela frente, Roberto? Bom, as novidades é que nós estamos implantando em Leme para todo servidor o cartão de compra. Esse cartão que o servidor já está retirando dentro do sindicato, na sede do sindicato. Ele terá direito de comprar em diversas áreas da cidade, diversos comércios da cidade, com desconto vinculado em folha. E já cai automático na conta, sem problema nenhum, muito fácil de trabalhar. Então, essa é uma grande novidade, como se fosse um cartão de crédito do sindicato para o servidor público. E uma outra novidade que nós estamos já providenciando para o ano que vem, até março do ano que vem, nós estaremos, se Deus quiser, na nossa sede própria, comprando uma casa. E já estamos negociando, já com o Dr. Carlos, conversei com ele hoje de manhã, a possibilidade de nós termos um centro odontológico e um centro médico para atender o servidor público dentro do sindicato. Isso nós vamos conseguir. Interessante. E lá, essa casa seria lá no clube? Como é que é? Olha, nós estamos vendo ainda o local onde nós vamos comprar essa casa. Nós queremos comprar a casa bem mais no centro, sem bem localizado, para que o servidor tenha um bom acesso. Quer dizer, que de uma maneira geral, o servidor público municipal tem tido o apoio necessário por parte do próprio sindicato, não é, Roberto? Tudo que o servidor precisa e que está ao alcance do sindicato e dos servidores, e nós estamos aí dando todo o apoio para o servidor. É uma boa coisa, né, Paulo? Número de funcionários, servidores agregados. Sindicalizados? Exatamente. Nós temos um número de 1.750 servidores públicos no serviço público, incluindo os servidores em comissão, e desse número nós temos hoje 1.600 sócios. Poxa, é bastante, realmente. Bastante sócios. A grande maioria. A grande maioria. Essa diferença de quase chega à totalidade, não está lá por quê? O que que... Essa é algum servidor em comissão ainda, né, que está precisando chegar, mas acredito que vai, 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 nós vamos ter 100%. Vai ter 100%. Vai ter 100%. Muito bem. Presidente, obrigado pela sua participação aqui, leve o nosso abraço, o nosso carinho a todos os servidores municipais, e parabéns pelo seu trabalho, você e a sua diretoria lá à frente do sindicato. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Paulo. Isso, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Paulo, obrigado, viu? Obrigado. Até a próxima oportunidade. Final de mais um Leme Notícias. A seguir você fica com o Israel Camilo e o Esporte Show. Nós voltamos na segunda-feira. Um bom final de semana e até lá. 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 Secretaria realizou o projeto para o idoso. A Sil faz festa para comemorar seus 33 anos. Temporal de sexta-feira causou estragos na cidade. Polícia Civil vai investigar morte de pintor. Segunda-feira, 31 de outubro. O Leme Notícias está começando. Até já. O temporal de sexta-feira causou prejuízos nas torres. de retransmissão de TV no Parque Sérgio Mansur, no Morro do Cristo. Quem recebe o sinal UHF de TV pode assistir apenas a Rede Globo durante o final de semana. O vendaval que passou em nossa cidade na última sexta-feira provocou não só estragos na cidade, como em toda a região praticamente. Um dos setores mais atingidos foi o de retransmissão das emissoras de televisão lá no Morro do Cristo, no Parque Sérgio Mansur. Apenas três canais estão no ar. Globo, Rede TV e RBI, Rede Brasileira de Integração. As demais, todas estão fora. Como os senhores vão poder ver nas imagens do Murilo Simeonato, o vendaval acabou provocando grande estrago nas antenas de retransmissão dos demais canais de televisão. E sobre isso, nós vamos conversar com o Francisco Marcelino, ele que é funcionário da prefeitura, responsável pelo setor. Chico, o estrago foi grande, né? Ouvintes da TVLM, telespectadores, bom dia. O estrago foi muito grande e conforme você já anunciou, as imagens vão comprovar isso. E a prefeitura, através da Secretaria de Comunicação, está fazendo o possível para colocar todos os canais no ar ainda essa semana. É um pouco difícil, mas a gente vai tentar. Dia e noite, até que a gente aguente ficar aqui, a gente vai ver o que pode fazer. Torres ficaram retorcidas, antenas foram danificadas, enfim. Apenas três canais estão com o sinal sendo retransmitido para a Leme, né Chico? Sim, e na sexta-feira, conforme o vendaval que você já anunciou, somente a Globo ficou no ar. No sábado de manhã, nós ficamos aqui o dia inteiro, colocamos a rede TV, o canal 46 no ar, a rede BI também, e os outros canais não é possível por enquanto. Provavelmente hoje, até umas três horas da tarde, o canal 38, o SBT, estará no ar. Porque ele foi o que menos sofreu. Porque os técnicos já estiveram aqui ontem, no domingo, se propuseram a vir e levaram a cabeça do retransmissor. E estarão voltando nesta segunda-feira para solucionar o problema. Aliás, os técnicos de todas as emissoras já foram contatados e prometeram estar em Leme hoje para tentar ajudar a solucionar o problema. Sim, a rede Bandeirantes já está contatada, já saíram de Campinas. A rede Record de Ribeirão também já vem vindo. A rede Mulher e a rede Família também já foram contratados. Eles também deverão chegar a qualquer momento. E a gente está fazendo o possível juntamente com as emissoras. O que a gente pode avisar a população, que tem um pouquinho de calma, que o problema será solucionado. Jair, é possível se colocar algum desses canais que foram danificados no ar ainda hoje? A possibilidade é de alguns canais, sim. SBT, além da derrubada da torre, né? Deu um problema no transmissor, no dia que deu um atento temporal, caiu um raio e queimou o citador do transmissor, mas já foi para Campinas, retorna hoje. A antena já foi instalada provisoriamente em outro local fora da torre. Entra no ar hoje. A Record, a Record talvez a gente coloque hoje no ar, que é problema só de transmissão, não é de recepção. Bom, Atenantes, aí já é um problema mais grave, que ela precisa de altura, porque a lincagem foi feita em araras. Então tem que jogar a lincagem para cá e aqui a antena. Rede Vida? Rede Vida. É um outro problema também. Que nós não temos muito local aqui para colocar as antenas. Então a medida do possível nós vamos colocando no lugar que a gente conseguir colocar aqui em cima. Cultura. A cultura. A cultura, no mesmo caso, é uma antena muito grande deles. Não sei se vai ter espaço para colocar tudo. Então vai ter que improvisar postes aqui em cima e começar a colocar no ar vagalosamente. Não tem jeito. Não tem outra solução. O prejuízo foi grande? Bem grande. Bem grande. A antena da Record estragou. A recepção do SBT estragou, mas só que nós temos dois tipos de recepção. Uma micro-ondas e uma UHF. A de UHF está funcionando. A micro-ondas danificou toda a parábola. Você pode ver a parábola toda danificada. Não vai ter jeito. Mas entra no ar hoje. Entra no ar hoje. E os outros canais que são linkados por Santa Rita, eles são mais fáceis. A antena estava em outro local. Não foi... O problema foi só... O mais grave aconteceu com a transmissão. Que caíram todos. O que estava para cima caiu junto. Mas não estragou. Muito bem. Está aí. Vocês acompanharam pelas imagens que o estrago foi grande, hein, Chico? O estrago foi grande. Lá na cidade também, haja visto o número de árvores derrubadas. Às vezes o pessoal critica quando a prefeitura toma providência de tirar uma árvore antes. Acho que não era tempo. Mas quem teve oportunidade de passar ali na Praça Manuel Leme, em frente ao cartório do Rock, pode ver que aquela árvore estava completamente condenada. Uma árvore praticamente corroída por dentro. E, infelizmente, acabou vindo a ser derrubada pela força dos ventos. Feliz de você que está nos assistindo, que tem a TV a cabo, que pôde pegar praticamente todos os canais. Apenas a banda estava fora. E com a opção de 60 e tantos canais, o que não deixou você na mão. Felizmente é que a TV a cabo tem essas vantagens. O pintor Arnaldo Roberto Jacobaço, de 53 anos, trabalhava na loja Adoméstica, na Avenida Emílio Mento, quando foi encontrado caído pelo proprietário do estabelecimento, com um corte na cabeça. Socorrido ao pronto-socorro pelos bombeiros, em estado grave, ele foi para a UTI, vindo a falecer ontem, por volta de 14 horas. O fato ocorreu no dia 21 de outubro, e a Polícia Militar não foi informada sobre a ocorrência. Agora o caso será investigado pela Polícia Civil. No sábado, por volta de 2h15, foi localizado na estrada do Ribeirão do Meio, um veículo Fiat Uno, ano 87 de Leme, produto de roubo na data anterior. O veículo estava parcialmente depenado. E ontem também foi localizado, por volta das 2h30, na rua Santina Domênico Seródio, próximo ao CMI, um veículo Voyage Ano 83 de placas CWL 2748 de Leme. O veículo havia sido furtado no sábado. Neste, foi levado apenas o aparelho de som. Veja em instantes, evento tratou da qualidade de vida do idoso. O Leme Notícias volta a seguir. No momento asil desta semana, você confere as comemorações dos 33 anos da associação. A Asil comemorou seus 33 anos na última sexta-feira com um jantar muito interessante. Com a presença de empresários, comerciantes, enfim, pessoas simpatizantes da Asil, a diretoria, ex-diretores, ex-presidentes, uma belíssima noite foi proporcionada pela atual diretoria da Asil. E o Valentim Ferreira está praticamente deixando o cargo de presidente. Já está com saudade dele, Valentim? Eu não sei se seria saudade. Eu acho que quando você comemora o aniversário, sempre é uma época de você fazer um balanço daquilo que se completa por aquele período. Nós estamos completando quatro anos de Asil. Primeiro mandato, dois anos. Depois, uma reeleição por mais dois anos. Eu acredito que nós estamos, assim, bastante tranquilos pelo trabalho que foi realizado, não só por mim, mas por toda a diretoria, por todos os conselheiros. Eu acho que é um balanço extremamente positivo esse que nós estamos concluindo agora nesse ano de 2005. Você vai entregar para o novo presidente uma Asil completamente remodelada, né, Valentim? Eu acho que a diretoria, ela trabalhou no sentido de que nesses quatro anos nós pudéssemos realizar não só a ampliação do nosso prédio, mas incutir na cabeça de cada diretor, de cada funcionário, a nova concepção do que é uma associação comercial e seu efetivo papel no processo de progresso de uma cidade e a sua inserção na prestação de serviço diante da expectativa do empresariado. Então, nós entendemos que isso está sendo, é uma caminhada, é um processo que se iniciou e que nós pretendemos com a nova diretoria que esses passos sejam trilhados. Bom, eu já ouvi a resposta, mas sou obrigado a fazer a pergunta novamente. Eleição dia 10 de dezembro. Você não vai concorrer mais, vai dar espaço para outra pessoa. Não, o nosso estatuto não, ele permite uma reeleição somente. E é natural que, acho que assim, o processo democrático, uma das virtudes é a alternância no poder. Eu acho que toda vez eleição existe para isso, que é exatamente para dar oportunidade, para que haja uma alteração, haja uma alternância, haja uma modificação no contexto de qualquer instituição, de qualquer governo. Então, eu acho que isso é importante. Nós continuaremos ao lado da futura diretoria, da futura do Conselho, mas não como presidente, como colaborador. Gostaria de fazer alguns agradecimentos? Eu acho que nesse momento, sempre é um momento importante para agradecimento. Eu agradecer aos colaboradores da SIL, agradecer todos os associados da SIL. Hoje nós temos mais de 600 associados. Quando nós assumimos, nós tínhamos 300 e... nos chegava a 350. Então, hoje nós temos um número expressivo. Eu quero agradecer a colaboração de todos os associados da SIL, seus colaboradores, funcionários, que venham para a SIL, venham a conhecer a nova SIL, não só o seu prédio, mas o seu corpo de funcionário. Venham a conhecer os serviços que nós temos aqui, a prestação de serviços, para que a SIL possa melhorar com a participação efetiva de todo mundo. Parabéns pela gestão. E vamos esperar que a próxima diretoria tenha o mesmo sucesso que você. Eu tenho certeza que esse é um processo. Eu acho que outros diretores, outros presidentes, outras diretorias fizeram o seu papel e nós estamos cumprindo o nosso papel. Eu tenho certeza que a nova diretoria vai engrandecer ainda mais o nome da SIL e o trabalho a ser feito em prol dos associados e da cidade. Em nome do Leme Notícias, parabéns. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Antônio Carlos, Simeonato, no momento a SIL, para o Leme Notícias. Está aí, parabéns ao Valentim, que está deixando a presidência da entidade e, realmente, nesses dois mandatos do Valentim, a coisa deu uma modificada para o lado positivo, que foi uma grandeza, hein? É, eu entendo que o Valentim cumpriu sua missão, ele e toda a sua diretoria. Realmente, a gente tem procurado divulgar todo esse trabalho que foi feito pela SIL no sentido de, primeiro, praticamente dobrar o número de associados. E também, o mais importante, além do espaço físico que ele ampliou, dinamizou, mas eu acho que muito importante foi a estrutura que ele deu de orientação, de cursos, de apoio ao seu associado. Eu acho que isso foi o grande tópico dessa administração. Eu acho que foi coroado de êxito nesse sentido, de propiciar o associado da SIL, condições para que cada vez ele se aprimore mais, adquira mais conhecimento para aplicar no seu negócio. Está de parabéns, como bem disse o Antônio Carlos Simeonasco, em nome do Leme Notícias. Realmente, a gente tem que cumprimentar essa administração. O presidente Lula elogiou nesta segunda-feira, durante o programa de rádio Café com o Presidente, transmitido pela Rádio Brás, a aprovação da medida provisória 255, que incorpora artigos da MP 252, mais conhecida como MP do Bem. Segundo ele, o Congresso tem ajudado o país. Foi realizada na manhã do último sábado, uma confraternização muito importante, podemos dizer assim, nas dependências da Unifian, com a realização da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, o pessoal do Clube do Idoso, e também o pessoal da Unifian. Uma manhã toda ela dedicada aos idosos. E a Josiane vai conversar com a gente a respeito disso. Josi, com qual objetivo foi realizado esse evento? O objetivo foi estar proporcionando um dia de qualidade de vida para o idoso. Uma vez que o município de Leme consta hoje, com aproximadamente 9 mil pessoas idosas. Então a gente quer estar proporcionando um dia diferente, um dia de lazer, de recriação, onde vamos ser hoje de manicure, pedicure, um dia também de beleza para o idoso. Bom, além disso, nós tivemos muitas pessoas envolvidas, prestando realmente também a sua solidariedade com relação ao idoso. Isso. Hoje nós temos aqui os funcionários dos PSF, da Secretaria de Educação, desculpa, de Saúde, os funcionários da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, os alunos do curso de enfermagem, fisioterapia da Unifian, e os funcionários da Unifian. Infelizmente, a chuva parece que atrapalhou um pouquinho, que algumas atividades não poderão ser realizadas. Isso. Hoje nós estávamos previstos a visita de 412, mas aproximadamente 200 estão comparecendo aqui. Por causa do tempo, as atividades esportivas que a gente está fazendo fora do local coberto, não irão acontecer. Mas muitas atividades, alongamento, vai ter, como já falei, manicure, pedicure, tem a sala da assistência social, mensuração de pressão arterial, o teste de glicemia, nós tivemos sorteios e brindes, agora vamos estar oferecendo lanchas. Quer dizer, a parte interna foi possível ser realizada, aquilo que dependia, evidentemente, de São Pedro, acabou sendo prejudicado. É, a gente tinha previsto para hoje também um passeio de trenzinho com eles e algumas atividades esportivas para fora. Mas isso foram pequenas coisas, mas a maioria das atividades estão acontecendo. A gente costuma dizer que o tempo está ruim quando chove, né? Mas vai perguntar para um labrador se o tempo está ruim hoje, né? Então, precisa de chuva, não atrapalhou nada, o evento foi maravilhoso, graças à parceria Unifian e promoção social, cuja direção é do Dr. Gustavo, que, para variar, está trabalhando e não pôde comparecer aqui, mas tem aqui, a sua equipe inteirinha está aqui, trabalhando para o sucesso desse evento, que foi um sucesso com bastante frequência pessoal da periferia, isso que é importante. Nós dotamos aqui muita gente das vilas de Leme, e o pessoal do Asilo também, que participou, vieram de cadeira de roda e estão aqui. Então, sem dúvida nenhuma, foi um sucesso, esperamos outros eventos desse tipo. Tá aí, realmente foi um grande sucesso, nós tivemos a oportunidade de acompanhar uma entrevista do Sérgio Antunes com relação a isso, e deveria ser realizado com mais frequência, só essa é a minha opinião. É, o Sérgio está dinamizando bastante esse setor, e tem procurado desenvolver um trabalho para fazer mais esse tipo de evento. E, realmente, o que você falou, você tem toda razão. Não adianta fazer de vez em quando, o idoso também tem a necessidade de se congraçar, de conviver com as pessoas da sua idade, com as pessoas também mais jovens, porque eles têm muito para ensinar, o jovem também tem muito da vitalidade ainda para passar. Para ele, eu acho que essa integração é importante. E o Sérgio Antunes tem feito um excelente trabalho, haja visto que sempre está aparecendo alguma matéria dele a respeito, está procurando fazer o seu papel, foi nomeado para isso, e o pessoal tem colaborado com ele, está se sentindo bastante à vontade para realizar esse tipo de trabalho. No próximo bloco, sexta-feira, tem Glebe Notícias Especial. Nós voltamos em seguida. Na próxima sexta-feira, dia 4, nós estaremos apresentando um Glebe Notícias Especial com a participação exclusiva do prefeito Geraldo Macarenco. Na oportunidade, o chefe do executivo vai estar expondo suas metas e trabalho para o município. Você está convidado a acompanhar esse importante bate-papo de interesse da população. As nuvens de chuva deixadas pela recente passagem da frente fria, que já está afastada no oceano, ao largo do litoral capixaba, ainda ficam em parte do sudeste. O tempo fica nublado com temperatura baixa e chuvisco no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Zona da Mata de Minas. Confira aí a previsão para amanhã em Leme. Terça-feira de sol e nebulosidade variada, com pancadas isoladas de chuva. Temperatura mínima de 15, máxima de 26. E a probabilidade de chuva é de 70%. Uma reeducação alimentar abrange muito mais do que o simples controle da ingesta alimentar. A compulsão por comida, muitas vezes, pode estar atrelada a problemas emocionais que deverão ser diagnosticados e tratados. A reeducação alimentar não é regime. É, na verdade, resgatar o verdadeiro sentido da alimentação, que é nutrir. Hoje em dia, mais do que nutrir, a alimentação virou uma fonte de prazer, que é muito bem explorada pela indústria alimentícia, que, por sua vez, não está preocupada em nutrir os indivíduos, mas sim torná-los fiéis consumidores de seus produtos. Para falar mais sobre este assunto, nós estamos recebendo a nutricionista doutora Cristina Grinfogel. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Boa noite para todos. Prazer em recebê-la, viu? Prazer em meu. Essa coisa da indústria é verdadeira, né? É. Quanto mais ele atrai, mais ficamos dependentes e aí os maus hábitos já estão arraigados, desde a primeira infância e depois vai pela adolescência, até a terceira idade. Mas no meio disso tem coisa boa também, não tem? Não, tem coisas boas, mas também tem bastante coisas assim que não são tão boas, né? Porque a preocupação que a gente tem em termos de saúde pública é que esses hábitos alimentares inadequados muitas vezes fazem com que a gente deixe de utilizar o que é saudável e utiliza alguns alimentos que têm teores muito altos, principalmente em gorduras. Então, a grande preocupação nossa hoje está relacionada à obesidade que vem se desenvolvendo no meio infantil. Principalmente, né? Principalmente. E se desenvolve e permanece durante a adolescência e idade adulta. Mas é justamente na utilização de alimentos ricos em gorduras. Se a gente parar e prestar atenção, tanto bolachas e uma série de outros alimentos têm um teor de gordura muito alto. Não usam gordura hidrogenada. E hoje a gente não gasta tanta energia como se gastava outrora, né? Muito bem. Priscila, eu vejo muito essa questão da obesidade infantil. A gente tem visto, teve palestras, inclusive recente, aqui no município. É realmente preocupante isso? É, realmente preocupante. Um terço hoje... Não são crianças que a gente vê, não são crianças fortes, são crianças obesas. Um terço atualmente do meu movimento de consultório são crianças com índice de colesterol elevado. Então, os pediatras hoje, já como rotina, começam a acompanhar pela criança e a partir do momento em que eles estão vendo que essa criança está crescendo na curva de peso, acima do esperado, o que que acontece? Eles vão pedir um exame de sangue para dar uma olhada, uma certificada. e uma boa parte se encontra com o colesterol alterado. E a parte da nutricionista está sendo fundamental. Tá, porque não adianta uma criança, dificilmente o pediatra, ele vai entrar com alguma medicação nessa fase. Então, a gente vai fazer, o nutricionista vai fazer um trabalho familiar de modificação de hábitos. A questão que você fala da reeducação alimentar, é um termo assim que ficou agregado a outros valores de reeducação alimentar, mas acho que na realidade a gente vai fazer um rearranjo. Então, vai ensinar novamente. É, vai ter que, infelizmente a expressão é essa, ensinar de novo, porque todo mundo sabe, mas ninguém aplica. Então, a gente vai trabalhar com essa família para que ela, então, tente melhorar os hábitos dessa criança e a gente, então, tem uma resposta nesse índice sanguíneo no colesterol, uma redução significativa. O que que acontece? Você, a gente não vai propor para a criança uma dieta para emagrecimento. a gente vai simplesmente segurar essa criança em termos do peso para que ela possa crescer na altura. Então, é diferente de um processo que a gente trabalha com adulto, que a gente faz uma restrição. O que a gente tem que resguardar é esse crescimento sadio da criança, porque ela está em uma fase de formação de tecido, de crescimento, e se a gente faz uma dieta restritiva, a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer prejudicar esse crescimento. Com relação ao adulto, Cristina, se a gente for seguir direitinho, não se come nada, a coisa fica fechada. Eu não penso assim. Um dia a dia normal das pessoas, naquela agitação, não se come direito, não se come bem, se come tudo errado. Eu não penso assim, bispo, eu venho de uma linha mais liberal. Então, existem nutricionistas e nutricionistas. Eu prefiro uma linha mais liberal, depois de quase 20 anos de formado, a gente vai evoluindo. e se nós formos radicais, o que acontece? A adesão ao tratamento é muito pequena. Então, qual é a minha proposta? A minha proposta com as pessoas com que eu faço orientação, quer seja onde eu trabalho, no meu consultório, por exemplo, ou se eu tenho que fazer uma orientação, por exemplo, uma palestra, ou conversar com vocês aqui na televisão, é justamente a gente ir adaptando o que é adequado para os indivíduos à realidade deles. No intervalo, você está dizendo que é difícil fazer alimentação para esse trabalho do nutricionista, é fazer uma equação, o que é sadio, o que é viável. Então, essa é a minha função. Então, de acordo com o seu hábito, eu faço orientação. Então, a gente vai vendo o que você tem que está muito bagunçado e que precisa ser melhorado, mas não propor uma coisa fora do seu padrão, nem econômico, nem social, nem cultural. Para essa, essa é a função do nutricionista, é fazer esse equilíbrio, trazer os bons hábitos à sua realidade. Porque se eu não conseguir isso, você não vai conseguir executar e a gente não alcança o nosso objetivo. Então, para todas as pessoas, a gente consegue fazer uma orientação, desde o mais pobre ao mais rico. Eu acho importante isso que você falou, porque é muito fácil para nutricionista ou para nutricionista, profissional, falar, olha, come salmão, come peixe, e nem, não é todo mundo que tem essa condição, mesmo porque você não vai comer isso todo dia. E é exatamente o que você falou que é importante, da questão econômica. Porque você, quando muda o hábito, você praticamente, pelo que você estava falando, você muda o hábito da família. Não é apenas, não sei que seja um caso de recomendação médica, essa pessoa precisa seguir isso aqui. Mas mesmo sendo de recomendação médica, alguma patologia, um diabético, um paciente teve um infarto, um paciente renal, cabe o profissional fazer adequação ao meio em que o indivíduo vive. Não adianta, porque a gente pega classes sociais muito diferenciadas, então a orientação tem que ser adequada, a orientação é para você, diferente da que é para você, porque cada um tem uma realidade. Dessa forma, como a gente estava falando da criança, da obesidade, quando a gente vai fazendo os ajustes, entendendo que ela é uma criança, que ela tem momentos de diversão, que ela tem uma festinha de aniversário, em vez de a gente só falar que não pode, eu não vejo nutricionista que fala que não pode, eu vejo nutricionista aquele que fala o que pode, o quanto pode, o que não pode, atiça mais. Então, mas se você fala assim que pode, ele começa a ter uma noção de quantidade, que ele pode dar qualidade, e a necessidade de a gente dividir essa responsabilidade também. Então, por menorzinha que seja criança, eu sento para conversar de igual para igual, então eu vou explicar o que é a doença, digamos que ela tem, se é por que que ela está gordinha, se ela se acha gordinha, por exemplo, se o colesterol tal, vocês estão rindo, mas tem que ser. E o que ela diz quando você fala, precisa diminuir o x-bulho com a batata frita, por exemplo? Eu digo para ela, eu digo assim, se durante a semana ela vai legal, ela tem o dia da porcaria, então meus clientes que estiverem vendo, todo mundo conhece o dia da porcaria, o dia da porcaria é o dia que a gente também faz uma porcaria, então o adulto não sabe tomar um drink, tomar uma cerveja, então a criança também tem o dia da porcaria, então se ela aprende, eu faço a seguinte comparação, acho que funciona bem a ideia, se você recebe o seu salário e você entra numa loja de sapato, eu tenho uma paixão por sapato, então eu entro numa loja de sapato, eu gasto meu salário todo no sapato, o resto do mês eu vou viver de quê? Não tem do que pagar as contas e tal. A mesma comparação é na alimentação, se você comece muitas loucuras, você extrapola o que você pode fazer, então o dia da porcaria seria aquele dinheirinho que sobrou no final do mês que você vai lá e usa com... Por exemplo, e da criança tem o mesmo princípio, mas se nós não levarmos em consideração que a criança ela é o indivíduo que merece toda a atenção e ela compreende o que está se passando em volta dela, dois, três anos, eu tenho cliente de dois anos, três anos e meio, então se você conversa com ela, ela não vai perceber toda a consulta, mais alguma, a gente tem que dar uma satisfação para que ela seja participativa no tratamento, então a gente vai mudando os hábitos e hoje eu vejo muitos que já estão grandes, são grandes já e que aprenderam a comer, então eles olham e falam olha o dia da porcaria, tia, então já... É que se você não conquistar ela para a ideia que você está passando para ela... Eu não posso vender o meu produto, que é saúde. Não, vai conseguir, principalmente criança hoje em dia, não tem jeito. Muito bem, Sina, obrigado mais uma vez pela presença aqui, pelas suas orientações e vamos torcer para que as pessoas tenham realmente aprendido aí, né? É, é um trabalho de água mole em pedra dura, tanto bate até que as pessoas entendem, compreendem, mas a gente vai mudando. A importância disso tudo é saber que tudo, eu acho que tudo é permitido, então a gente vai trabalhando os limites de cada um, então os limites de quantas cervejas eu posso tomar, de quantas coisas eu posso fazer e jamais a gente colocar porque o profissional médico normalmente ele passa assim, não pode, não pode, não pode, não pode. A gente fala, o que que pode? Então ele fala, procura nutricionista, então o que sirva de lição é que a nossa profissão é para justamente mostrar às pessoas os limites e que eles podem, nós somos todos pessoas normais, só que a gente tem que estabelecer. E não deixar só para depois que as coisas acontecem. É, a prevenção é o maior segredo do sucesso. Muito bem, obrigado então. Obrigada a vocês. Chico, obrigado. Obrigado, uma ótima semana para todos. Final de mais um Leme Notícias, a seguir você fica com Israel Camino e o Esporte Show. Nós voltamos amanhã. Até lá. Tchau. 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 Santa Casa implanta excelência no atendimento. Semanário Jornal de Leme está de cara nova. Começou o censo de aposentados e pensionistas. Polícia Militar implanta a Operação Finados. Terça-feira, 1º de novembro, o Leme Notícias está começando. Até já. A Prefeitura tomou todas as providências, para o feriado de amanhã, o cemitério São João Batista está preparado para receber as pessoas que, por certo, irão reverenciar seus entes queridos. A véspera de Finados trouxe muitas pessoas para o cemitério São João Batista. Algumas pessoas dão os últimos retoques, a última limpeza no túmulo de seus entes queridos. O cemitério se apresenta com um bom aspecto. Foi feita uma faxina geral na última semana. Tudo isso para que o visitante pudesse se sentir bem à vontade no nosso cemitério São João Batista. Uma das grandes preocupações, diga-se de passagem, é com relação ao aspecto da dengue. Campanhas nesse sentido foram realizadas, a fim de que as pessoas não deixassem vasos, plantas com água que pudesse se tornar criadouro do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Mas mesmo assim, nós encontramos em pelo menos um túmulo, um dos sistemas de colocação de flores que propicia uma poça d'água e que facilita inclusive a proliferação do mosquito transmissor dessa doença que contagia muita gente no Brasil inteiro. Nós teremos amanhã três missas sendo celebradas na capela que foi inaugurada recentemente no cemitério São João Batista, às oito, às dez e às dezesseis horas. Um outro fato importante e que deve facilitar a vida de muita gente foi o que a Prefeitura tomou em termos de abertura do nosso trevo principal, facilitando, portanto, a vida daquelas pessoas que vão da cidade até o cemitério municipal São João Batista através da Avenida da Saudade. A expectativa é de que muita gente também da região compareça em Leme para visitar, para prestar uma homenagem a seus entes queridos. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. Muito bem, tá aí Paulo, amanhã mais um dia de finados e como acontece todos os anos, não só em Leme, mas em todo o país, né? Grande número de pessoas que visitam a nossa necrópole e naturalmente ela deve estar preparada para receber essas pessoas, né? Perfeitamente. Amanhã, dia de finados, onde todos estarão reverenciando seus entes queridos, seus mortos, junto ao nosso cemitério São João Batista, que irá se transformar num verdadeiro jardim, todo florido. E é de se observar também, como lá estive presente, a capela por iniciativa de Paulo Andrélli, nosso conterrâneo, e sob o patrocínio de diversos empresários aqui de Leme. Parabéns ao nosso amigo Paulo Andrélli, que teve esta ideia de erguer naquele local uma capela em homenagem aos seus entes queridos. Enfim, amanhã é dia de finados, mas entendo que não precisa ser amanhã, ter que ser um dia determinado para se comemorar finados. Todo dia é dia de finados, que todos os lemenses, todos os cidadãos, precisariam, deveriam ir ao cemitério e lá reverenciar os seus mortos, todas as semanas, em todos os meses. Mas, enfim, assim está determinado, amanhã será o dia de finados. Vamos aguardar amanhã uma grande multidão de finados, principalmente em se passando agora na abertura do novo trevo que está sendo construído. Vamos aguardar amanhã. A polícia conseguiu recapturar apenas um dos 25 presos que fugiram do centro de detenção provisória do complexo penitenciário Campinas, Hortolândia. A fuga foi descoberta apenas na manhã de hoje. Os presos da Sela 8 fugiram por um buraco de 4,5 metros e 80 centímetros de largura. As buscas incluem equipes de policiais em viaturas e no helicóptero Águia da PM. O CDP tem capacidade para 768 presos, mas atualmente conta com 1.247. Moradores de Araras reclamam da demora no atendimento na agência do INSS da cidade. Segundo os segurados, o número de funcionários não é suficiente para atender a todos os pedidos e é preciso chegar de madrugada para conseguir ser atendido. De acordo com o gerente da agência, Luiz Aparecido Dias, dos 11 funcionários, 3 estão de férias ou de licença e 4 estão perto de conseguir a aposentadoria. Ele afirmou que está negociando com outras agências o empréstimo de 3 funcionários para melhorar o serviço. Veja em instantes, Santa Casa implanta atendimento de primeira. O Leme Notícias volta a seguir. Quando da implantação da campanha Irmandade Forte da Santa Casa de Leme, um outro projeto foi criado paralelamente, Excelência no Atendimento. O objetivo é receber com dignamente o usuário do hospital. Foi lançado praticamente junto com a Irmandade Forte um outro projeto muito importante na nossa Santa Casa de Misericórdia, o Excelência no Atendimento. E a doutora Débora vai explicar para a gente o que seria isso e quais são os objetivos desse projeto. A Excelência no Atendimento é um projeto que visa a operacionalidade da instituição. O que é isso? Visa a melhoria no atendimento. Isso significa, do mesmo jeito que as outras empresas, uma loja, ela tem a certificação do ISO 9000 que a gente conhece, as Santas Casas ou as unidades de saúde têm o que a gente chama de CQH ou ONA. O Excelência no Atendimento é exatamente um projeto que vai durar em torno de um ano e meio a dois, não é um projeto que a gente vai ter os resultados de bate-pronta para amanhã, mas é um resultado há dois anos, na qual a gente busca, através de uma metodologia, para daqui um ano ou dois anos, pegar o certificado que é emitido pela CQH, o certificado da CQH, ou o certificado da ONA, que é o certificado do Ministério da Saúde. Todos esses dois certificados são reconhecidos pelo Ministério. O que a instituição ganha com isso? A instituição ganha uma excelência no atendimento. Isso quer dizer que tudo aquilo que nós propomos a fazer, nós estamos fazendo da melhor maneira possível para que a gente tenha um bom atendimento. Como fazer isso é a pergunta. Na realidade, existe um projeto de readequação estrutural. Hoje, o que a gente conhece a Santa Casa não é o que ela vai se tornar daqui a um ano e meio, dois, faça visto da entrada, por exemplo, da Santa Casa, ela vai ser remodelada. O SUS e o convênio vão ter entrada de porta única. O acesso do paciente vai ser mudado, ele vai ser mudado de local. Nós vamos estar melhorando as acomodações, vão estar melhorando a relação médico-paciente, enfermagem-paciente, aumentando a responsabilidade da Santa Casa para com o município também, e do município para com a Santa Casa. Todos os setores, então, deverão mudar. Todos os setores vão mudar a forma de atendimento. Hoje em dia, é muito difícil a gente entender que uma pessoa entra na Santa Casa, ela recebe o atendimento e, às vezes, ela não sabe quem é o médico, do que ela está se tratando, e muito menos porque ela está indo embora e a quem ela deve procurar. A nossa intenção é estar estreitando isso e fazendo com que o resultado seja bom para o paciente, seja bom para a pessoa. Quer dizer, além da mudança na qualidade do atendimento, um fato importante também é esse relacionamento entre o paciente e a Santa Casa. É, hoje em dia é necessário que a saúde, que a saúde, todos os profissionais da saúde, invertam esse tipo de relacionamento. É muito importante que a gente aumente o nosso diálogo, porque não é que os recursos são poucos, às vezes a informação é pouca, porque existem limites, quer dizer, quando a informação é suficiente, o relacionamento é bem melhor. E essas mudanças já começaram a ocorrer? É, essas mudanças começaram há dois meses com o treinamento do funcionário, para ele saber o que é este projeto, entendeu? Para isso nós lançamos, todos os funcionários agora vão passar um período uniformizado, na qual a gente está reforçando o lançamento dessa campanha. E setorialmente essas mudanças vão sendo acorrentecendo, de acordo com mudança estrutural e de atendimento. Muito bem, está aí. Eu entendo que a Santa Casa, preocupada com essa questão do seu orçamento, que é uma coisa realmente difícil, mas está implantando essa irmandade forte, as coisas estão caminhando, e nada mais justo também de que o usuário, o público, que lá corre, infelizmente, né? Era bom que ninguém fosse, mas enfim, às vezes precisamos da Santa Casa. E o atendimento passa a ser um pouco mais humano, um pouco mais próximo, né Paulo? É importante. É importante. Eu acho que todo usuário da Santa Casa, todo doente que vai lá, vai ocupar a Santa Casa, os senhores médicos, necessitam realmente ser bem atendidos. E desde o pobre ao mais rico, a qualquer faixa etária, e a Santa Casa, sem dúvida, com esta excelência do atendimento, entendo que ele vai desenvolver maior atendimento aos usuários, aqueles que lá pretendem usar dos serviços médicos da Santa Casa. Entendo, particularmente, que nós também deveríamos fazer uma campanha, nós que eu digo, a Prefeitura, juntamente com o povo, ou junto ao governo, que se erga aqui em Leme, um segundo hospital. Santa Casa, por mais que faça, por mais que atenda na sua excelência, na sua boa vontade, sempre deixa a desejar. Porque a população de Leme está crescendo de maneira vertiginosa, com a migração das pessoas que aqui vêm e não saem mais. E, enfim, está havendo um inchaço em todos os setores, educacional, médico, etc. Enfim, é uma grande iniciativa, nessa excelência por atendimento, ao lado da Irmandade Forte, que vem, sem dúvida, captar mais condições para que a Santa Casa, através de uma receita maior, possa dar melhor atendimento aos seus usuários. Parabéns aos diretores da Santa Casa. Começou hoje o Censo dos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social. Os segurados farão o recadastramento diretamente nos bancos onde recebem o benefício. Confira aí outros detalhes. Começa hoje, em todo o país, o recadastramento dos aposentados junto ao INSS. E para ter mais informações a respeito disso, nós vamos conversar com o Almir, ele que é chefe do setor de benefícios hoje da agência do INSS, vai passar para a gente algumas informações importantes. Almir, quem deve se recadastrar nesse período? No primeiro momento vão ser recadastrados 2,5 milhões de aposentados. Eles vão receber um comunicado no ato do recebimento do pagamento na agência bancária. Eles vão receber esse formulário lá, devem preencher ou ele ou o seu representante legal, se for o caso, e caso tenha alguma dificuldade no preenchimento desse formulário, deverá procurar ou o sindicato ou uma pessoa que possa prestar esclarecimentos e novamente entregar na agência bancária. Quer dizer então que o recadastramento não será feito pelo INSS nas suas agências? Não, não. O aposentado ou o seu representante legal não deverá comparecer na agência do INSS. Ele será feito totalmente na agência bancária em que ele recebe o benefício. Quer dizer, quando ele for receber o benefício, para eu explicar direitinho, ele deve receber um comunicado e procurar um formulário para preencher fazendo então o recadastramento, é isso? Perfeito. Quando ele for receber o pagamento, ele vai receber um comunicado da agência que ele terá que ser feito esse recadastramento e ele terá até dezembro para comparecer na mesma agência bancária e entregar esse formulário. Bom, quem deve se recadastrar, Ombio? Todos os aposentados. Caso o aposentado, como já disse, não possa comparecer e tenha seu representante legal, o representante legal deverá preencher esse documento e entregar na agência bancária. Existe a possibilidade de que o pagamento do benefício seja bloqueado, caso esse recadastramento não seja feito? Olha, a possibilidade existe, mas vai ter uma ampla divulgação. Ele vai ser chamado nesse mês agora, os que forem chamados esse mês, para comparecer em dezembro. Caso não compareça, será feita mais duas chamadas, ele terá mais 90 dias para comparecer e no final o INSS convocará essa pessoa para comparecer aqui. Só nessa quarta convocação do INSS, se ele não comparecer, o benefício será suspenso para ele comparecer e depois verificar. Quer dizer que o segurado, então, não precisa ficar preocupado, porque ele terá todo o tempo possível e a própria convocação vai partir da agência em que ele recebe o benefício? Isso, de maneira nenhuma, não precisa ficar preocupado. Agora, nessa primeira etapa, serão apenas 2,5 milhões. Depois, a partir de março até dezembro, serão mais 13 milhões, que deverão comparecer, mas pode ficar sossegado que não vai ter o pagamento suspenso. Mas o recadastramento é obrigatório? O recadastramento é obrigatório. Antônio Carlos, Simeonato para o Leme Notícias. Muito bem, está aí mais uma situação de constrangimento para o aposentado, não é Paulo? Eu entendo que sim, eu entendo que sim, pera bem. Porque aí nós temos que destacar o seguinte, há os aposentados que estão bem, que estão aptos fisicamente, há os aposentados idosos, velhos, que estão na cama, que não tem condição de se dirigir ao INSS. E o INSS não explicou como proceder assim, porque entendo que, ou talvez, seria através de ir mediante um procurador, mediante procuração. Mas tudo isso é uma burocracia que vai demorar para que o segurado se ponha em dia junto ao INSS. Por outro lado, é uma medida muito boa, porque havendo-se cadastramento, recadastramento, não surgirão as fraudes comuns junto ao INSS. Pessoas indevidas, inidôneas, recebendo benefícios indevidos, que não são devidos mais, para título de pessoas que já morreram há muito tempo. Eu conheço que isso acontece em todo o setor, em toda a cidade. É uma faca com dois gumes. Há o problema aí desses velhos que não poderão se dirigir ao Instituto. E como que fica? Não terão tempo de fazer o recadastramento dentro do prazo legal. É aqui que fica essa pergunta ao INSS. Ele está de volta, de cara nova, no próximo final de semana, é a terceira edição dessa nova fase do Jornal de Leme. E sobre esse novo processo, sobre esse novo projeto, nós vamos conversar com o jornalista responsável pelo Jornal de Leme, o nosso particular amigo, Antônio Carlos Novaes Bueno. Antônio Carlos, nova fase do Jornal de Leme. Nova fase. Após 16 anos que nós estamos completando agora, neste mês de novembro, teve uma reformulação total no jornal. Então o jornal ganhou uma diagramação nova, ganhou dois cadernos coloridos e uma tiragem de dois mil exemplares. Quer dizer, nesses 16 anos ele não teve interrupção, ele saía de uma forma irregular. Agora, daqui pra frente, vida nova. Ele saiu de uma forma irregular no último ano, enfrentando uma série de problemas financeiros, problemas de mercado, concorrência, mas não parou. Ele continua firme. É o único jornal que circula em toda a cidade, tanto no centro como na periferia, chegando em todos os bairros da cidade. Agora, Antônio Carlos, quais são os objetivos dessa nova fase? Que tipo de informação vocês pretendem passar pra população? O jornal é um jornal eclético. Então ele trata de todos os assuntos, sempre enfocando a vida da cidade. Bom, nova fase, novos parceiros e tal. Como é que é essa nova história? Não, agora faltava um, vamos dizer, uma injeção financeira. Então hoje nós estamos com uma injeção financeira e está indo bem. Quer dizer, a saúde já melhorou bem, o jornal já está circulando, já vamos para a terceira edição e a repercussão está sendo muito grande. Então vai voltar a ser o que era o jornal de Leme há alguns anos atrás. Bom, a gente precisa informar, porque na realidade senão vai ficar um negócio um tanto quanto esquisito. O jornal tem o apoio agora do vereador e empresário, o Paulo Sérgio Zacariotto. Sem isso, seria impossível essa volta, Antônio Carlos? Seria impossível. Realmente a gente não tinha condições de tocar o jornal sozinho. Bom, o que você pretende daqui pra frente, em termos de tiragem, em termos de publicidade, em termos, enfim, de informar realmente a população? Então, o jornal está, se você pegar as duas edições que saíram, você já sentiu como é que é a linha do jornal. É uma linha totalmente imparcial e tentando informar o máximo possível do que acontece na cidade. Agora a parte comercial, a parte está sendo cuidada, também está tendo um respaldo muito bom, que sem a parte comercial praticamente é impossível você tocar o jornal. Mas está tendo uma resposta favorável. Então, acho que mais duas, três edições, a gente começa a ter uma autossuficiência financeira. Colaboradores? Colaboradores, nós temos vários colaboradores que estão aí dando uma ajuda pro jornal. Parabéns e sucesso nessa volta. Tá ok, muito obrigado. Tá aí, ó. Se você não conhece, nós estamos mostrando, né, um novo jornal de Leme, nova cara, nova diagramação, enfim, procurando, como sempre fez o Antônio Carlos, informar a população lemense sobre tudo aquilo que acontece em termos de cidade e até, por que não, da região. Antônio Carlos, Simeonato para o Leme Notícias. Muito bem. Que seja bem-vindo a essa volta aí do jornal de Leme, mais um órgão de imprensa em nossa cidade, com novas opiniões, e que ele tenha uma fase feliz daqui pra frente. Parabéns a todos os novos diretores e funcionários. Perfeitamente. É o que desejamos ao jornal de Leme, em sua nova fase, em seu novo caminho, vindo novamente agregar à imprensa escrita de Leme ao lado dos outros jornais que aqui circulam nos fins de semana. Parabéns aos seus diretores. E que sucesso. É o sucesso que nós desejamos. E que não seja um jornal político, somente político. Que seja um jornal social, um jornal que venha trazer amplas notícias de profundo interesse à população. É o que desejamos ao jornal de Leme, e com muito sucesso. Parabéns. No próximo bloco, cassação de deputados, vai para a prorrogação. O Leme Notícias volta a seguir. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o requerimento que prorroga por 45 dias o prazo de conclusão dos processos por quebra de decoro parlamentar contra os deputados José Dirceu, do PT de São Paulo, e Romeu Queiroz, do PTB de Minas Gerais. Todos os partidos encaminharam pelo voto sim. Mas três deles, o PL, o PV e o PC do B, só o fizeram depois que o vice-líder do PT, Luiz Sérgio, anunciou o voto favorável. A votação foi simbólica e apenas o deputado Nilson Mourão foi contra. Vale destacar que o deputado Sandro Madel teve o seu processo arquivado por absoluta falta de provas. As nuvens carregadas associadas a uma frente fria que avança pelo Espírito Santo ainda cobrem parte da região sudeste. O sol reaparece e não chove no Oeste Paulista. No leste de São Paulo, um dia nublado. Porém, no litoral, o tempo continua chuvoso. Confira a previsão para amanhã em Leme. Quarta-feira de sol, nebulosidade variada e pancadas isoladas de chuva. A probabilidade de chuva é de 80%. A temperatura permanece em alta, mínima de 14 e máxima de 27 graus. E até o próximo dia 12, você pode colaborar com a campanha de coração aberto em prol da APAI. Diz que para 0500, 019, 0005 para doar R$ 5,00. 0500, 019, 0010 para doar R$ 10,00. E 0500, 019, 0030 para doar R$ 30,00. A campanha de coração aberto espera que o seu coração também esteja aberto. A Polícia Militar vai ter um esquema especial neste feriado. O objetivo é dar segurança ao grande número de pessoas que irão visitar o cemitério municipal, principalmente nesta quarta-feira, dia de finados. E para saber como este esquema irá funcionar, nós vamos conversar com o primeiro-tenente, PM Iqueda, que está, inclusive, no comando interinamente em razão das férias do capitão Samuel Penteado. É isso? Tudo bem? Prazer em recebê-lo, tenente. Obrigado. E o que a Operação Finados faz no dia de finados? Bom, via de regra, nós temos essa operação todo ano, justo. Esse ano nós também teremos, nós dividimos alguns policiais para trabalhar diretamente na região do cemitério para justamente evitar problemas com depredações, vandalismos ou mesmo punistas, que às vezes acontecem. Afora isso também, no município como um todo, nós teremos viaturas também destacadas nos pontos principais da cidade, também para coibir pessoas que vêm de fora para também tentar fazer vandalismo e outras coisas. Então a Operação Finados, e ela vai até quando? Ela começa basicamente por volta de 6 horas da manhã do dia de finados, e encerra-se no outro dia, 0 horas da manhã. 0 horas. Muito bem. Está aí a Operação Finados, proteção para a população, não é Paulo? Perfeitamente. A Polícia Militar está de parabéns em assim agir, porque nesse dia não só o pessoal de Leme visitará o cemitério, como também pessoas de fora virão visitar, que são os entes queridos mortos. Perguntaria ao Tenente, quantos elementos integram a tropa, essa tropa da PM, ou uma tropa especial que irá fiscalizar esse movimento no dia de finados? Sim. Além do nosso pessoal de serviço normal do dia, nós temos mais nove policiais escalados, exclusivamente para trabalhar diretamente lá no cemitério e em mediações. Então nós teremos aí um efetivo de aproximadamente por volta de 25 policiais durante o dia. Isso aí seria suficiente aí, Talente? Sim. Para o nosso dia a dia, levando em consideração também o que nós temos de ocorrências tabuladas nos últimos anos, esse é um efetivo mais do que suficiente para dar conta da situação. Se porventura vier a acontecer alguma coisa fora do previsto aí, aí complica um pouco? Sim. Não, não. Isso nós temos para toda e qualquer eventualidade. Se acontecer alguma coisa muito grave ou de grandes proporções na cidade, para assim dizer, nós temos o nosso plano de chamada onde nós acionamos de imediato os policiais que estão de folga para de imediato se dirigirem para a companhia e dali partir para aquela situação mais incômoda, para assim dizer. Agora, a gente tem acompanhado nos anos anteriores que existe ali um tipo de comércio ao lado do cemitério. Existe algum esquema especial para esse lado também? Vende-se de tudo ali, vamos assim dizer. Sim. No caso do comércio, provavelmente dito, essa fiscalização do comércio ela cabe à prefeitura, ao setor de impostura. Tanto é que exige-se até, a prefeitura exige... O Alvará. O Alvará para que o pessoal possa trabalhar ali. O que nós fazemos com relação a essa parte externa seria, em virtude do pessoal estar ali trabalhando. Se acontecer pequenos furtos, acontecer estelionatos, coisas do gênero, aí nós atuamos em cima. Aí está em cima. Mas isso é comum ou é típico ou não? Essa parte do movimento, os senhores lá, por exemplo, denotam às vezes certos casos fora do comum? Olha, é raro acontecer. Aqui no nosso município tem sido muito raro acontecer esse tipo de coisa no dia de finados. Mesmo o pessoal que vem de fora? Mesmo o pessoal que vem de fora. Que é aquele negócio, como o dia de finados é um dia para se reverenciar aos parentes que já se foram, por assim dizer, então as pessoas que vão efetivamente ao cemitério, elas vão com o intuito de entrar no cemitério e orar, fazer a sua oração. Então, sim, sempre existe um pequeno percentual de pessoas que vão para tentar enganar essas pessoas, se aproveitar da situação. Mas aqui na nossa cidade tem sido raro acontecer. Agora, Tenente, outro aspecto que chama a atenção, nós tivemos aí a liberação do trevo, para que as pessoas pudessem transitar ali com facilidade. A PM deu uma olhada ali, está tudo em ordem de segurança. E como é que fica o trânsito também? Cabe a vocês dar uma fiscalizada nesse aspecto? A fiscalização, digamos assim, do aspecto ali do trevo, até mesmo de gerenciamento do trânsito ali, quem faz também a prefeitura, nesse caso específico, justo. O que nós vamos estar fazendo é justamente nós vamos estar fiscalizando as pessoas que passam por ali. Então, acontece muito de, às vezes, vir gente de fora que não está vindo para o cemitério, não está vindo para curtir o finado. Está vindo para curtir a cidade. Então, para coibir esse tipo de pessoas que vêm para curtir no mau sentido, então nós fiscalizamos o pessoal ali também. Então, nós vamos ter nas entradas da cidade para o nosso pessoal distribuir também para justamente ficar de olho nisso. Muito bem. E que recomendação o senhor faria às pessoas que amanhã, naturalmente, irão ao cemitério para reverenciar o moto? Aquela pessoa de bons princípios, lógico. A pessoa de bons princípios, a gente, no aspecto até policial, a gente não tem muita coisa que falar. A única coisa que a gente pode dizer é o quê? Tomar cuidado com o quê? Se estiver carregando uma bolsa, tomar o cuidado de estar com ela mais próximo do corpo. Se sair de casa, não vai ficar ninguém em casa, deixar um vizinho que vai ficar de olho para eventuais pessoas que tentem furtar a residência dela, ou mesmo se certificar de que trancou as portas, as janelas, direitinho, convenientemente. E se for de automóvel, procurar? Se for de automóvel, procurar, lógico. Trancar o automóvel. E, no aspecto geral, sempre, de vez em quando, dá uma olhadinha se for ficar muito longe. Lógico, o nosso objetivo vai estar lá do lado. Mas como são muitos automóveis? No último finados, ou nos últimos, nós não tivemos casos de furtos na área do cemitério. Então, eu não creio que venha a acontecer esse ano, mesmo que a gente normalmente reforça bem o policiamento ali. Muito bem. Tenente, muito obrigado pela sua participação aqui, pelos seus esclarecimentos. E um bom trabalho a todos vocês lá amanhã. Eu que agradeço. E, se Deus quiser ajudar, nós vamos ter um dia ensolarado para facilitar a vida do pessoal que vai ao cemitério. Muito bem. Muito obrigado, meu tenente. Paulo, obrigado. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado. E o Leme Notícias termina aqui. Daqui a pouco, você vai conferir o Esporte Show com Israel Camilo. Nós voltamos na quinta-feira. Um bom feriado. E até lá. Um bom feriado. E até lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL